Eita que nós estamos em pão de açúcar agora, na tarde, como é que passa, não adianta, não vai passar não, viu, não vai dar pra passar não, não vai dar não, ó, eita, não dá não, como é que passa? Não dá não, não tem como não, pão de açúcar, eita minha pão de açúcar velha, primeira chuva de janeiro, só tínhamos, dia 1 de janeiro de 2024, assim, pão de açúcar hoje, aqui, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lhe mostrar uma coisa que está acontecendo aqui, a gente só pega flaganto, viu, vamos procurar um jeito da gente chegar até ali, é o único jeito, rapaz, eu estou com os sapatos tão novinhos, ai, não estou do jeito não, perdi mais um tendo escrito, ai aqui ó, olha a rua, completamente, olha lá, mas, ah, meus pés, não tem como ir para ali não, cara, ah, não tem como a gente não, como é que a gente vai? o vamo é o jeito, é o jeito, é o jeito, caramba, olha, esse eu já te vi, olha, aí eu subi, ninguém atende, olha, está já entrando aqui na casa, está já entrando, olha, dá licença aqui, olha, está já entrando, e não é baixo não, viu, olha, olha, eita, mas tudo que é novo, né, Minuto? é isso mesmo, até consertar, está entrando nessa piscina aqui ó, está entrando nessa piscina aqui ó, Ó Tá difícil Aqui Foi-se embora Perdi mais um Olha como é que tá aqui Ó E aqui ó Foi-se embora um tênis Ganhamos mais um tênis aqui Ei pão de açúcar Eita Essa turma É brincadeira Não tem pra onde passar não Olha lá um menino lá é pão de açúcar, cara, é agora à tarde é agora em janeiro é nós andando nas ruas de pão de açúcar e registrando pra você registrando tudo que se passa em nossa cidade nessa tarde nós vamos continuar por aqui em tudo sempre a mais um pouco na rua dos argentinos tudo água tudo água e tá assim pão de açúcar hoje à tarde olha como é que tá pão de açúcar hoje à tarde estamos andando por lugares que é a nossa primeira vez é a nossa primeira vez e nós fazemos imagem daqui e aí Tchau, tchau. Olha, nós temos muito para fazer Lá para baixo Mas Nós não vamos lá para baixo não, viu? Vamos até aqui Vamos pegar a rua Miguel Pereira e em seguida a rua Amado Caldino Aqui é para a vaga mesmo Olha Vamos desmanchando aqui Como é que se encontra? Aqui É difícil Vai lá, vai lá Vai Ele está alto, viu? Vamos para ali Dá uma subidinha aqui Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa aqui não Aqui é mais bem Vamos para uma melhor Pegar um ângulo melhor Daqui Aqui você tem Um ângulo Um ângulo Bem melhor Ó O CP vai Um ângulo bem melhor Ó Ó Véio assim, ó Anda apegado Não tem jeito não Ah é Boa tarde Você viu como é É assim, ó Nós encontramos As pessoas na rua Que nem nos gostam de água Alô, meu grande Eu mando Eu mando O cara tá mandando Eu mando esse vídeo Para Sorocaba Alô, meus amigos aí De Sorocaba O pai desse menino aí O filho Sabe lá dentro Lá em Sorocaba Vamos pegar a rua Amado Caldino Descendo aqui Você desce Na Miguel Pereira Você vem aqui Pega o amado Caldino Olá Ó Tá vendo você Tá vendo você É bom, graças a Deus Você Quer ver tudo Viu lá Viu lá Tá mais problema Você fica sabendo Alô, Lula Viu lá Viu lá, meu Rua Amado Caldino Ah, e muita chuva Em Pão de Açúcar Hoje E nós caminhando Nessa chuva maravilhosa Que Deus mandou Agora Em janeiro de 2024 Bonito, né, Rafael? Olha Aqui, ó Aqui, ó Alô Tá bom, né? Que coisa linda, rapaz Ó Vamos até Aqui Pra gente pegar Aqui Olha que coisa linda Que coisa linda, né? E assim E assim A Pão de Açúcar Hoje Dia 25 Se não me engano De janeiro De 2024 As ruas Todas Todas Com muita água Que coisa linda Rua aqui, ó Que coisa linda Olha que coisa linda Vamos pegar Vamos pegar Voltando agora Olha aqui Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda A água carregando todas as pedras Tudo Tudo A água vem Carregando tudo Que coisa linda 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 O que é que está fazendo? E a chuva não para Não tem como parar A chuva não para Hoje 25 de janeiro De 2024 Dando uma volta Na pão de açúcar Porque nós estamos acostumados A Pegar o sol Para lá Segue o Salmado Claudino Para cá Mário Tereza de Calcutá Vamos seguir Na Mário Tereza Porque Porque já levamos muito Tempo Na chuva Aqui em Pão de Açúcar A chuva Não dá trégua Não para É no quebra-mola É em todos os lugares Que você tem Muita água Agora em janeiro Tempo muito quente Muito abafado E Tinha uma certa Lógica De acontecer Isso daqui Viu os trovões? Trovão aí Que é uma beleza Ó Aqui a rua Está todinha Porque não dá Para a gente lhe mostrar Mas a rua Está tomada De água Aqui Na Mário Tereza De Calcutá Toda a rua Está tomada Na Rua Mário Tereza De Calcutá Vamos ver Vamos lá Toda Toda Olha que algo feio O dono não vê Você imagina Como é que vai ficar Esse carro depois? Você imagina Como é que vai ficar Esse carro Mas o dono Não está vendo E E E Ó Mário Tereza De Calcutá Toda a rua Está assim Está a rua Mário Tereza Para você Que coisa linda Isso daqui Ó Ó Coisa linda Mas é isso A gente vai seguindo Com mais Chuva Para completar Aí Essa rua Ela está tomada Toda Toda Nós vamos pisando Em cima da água Mas Não dá para você Sentir Ó Aqui travessa Quando me limpar Na bicicleta Aqui ó Ó Ó a moto aí Ó Você sente Aí Na mata Exato Ela se divirtindo Quer ver? Lá no fim da imagem Tem o pessoal Se divirtindo Isso é da vida Olha Olha Alô 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 O cara é mais saudinho, cara Alô, tá bom, né, meu irmão? Ouvir mais, meu irmão Diga Só Jesus pode fazer isso, ó É Aê, valeu Ó, o cara do caminhão agradecendo Ó, o molequinho lá na esquina, o menininho, ó Dando um alô Tá por dar um repasso É sempre assim É o carinho que o pessoal tem Por nos ver, mostrar essa beleza que é pão de açúcar, cara Na chuva, nós estamos na chuva São pouca São pouca chuva São Mas É o muito Pra gente mostrar O que nós queremos É o muito É pouca Pra você Uma chuva que ninguém te quer E de repente Tá assim Vamos ver como é que os carros vêm aí, ó Vamos ver E você Como foi nossa tarde hoje em Condessor Eu acredito Que daqui a pouco Nós estaremos Finalizando O nosso vídeo Vocês já é uma vida boa, né, rapaz Só tomando banho Olha como é que tá a rua hoje, ó É assim, ó Pessoal, hein Tomando banho Sem compromisso São os meninos Que eles estão tomando banho Aqui Nesse momento Mas A nossa meta É mostrar Como foi A tarde Em Pão de Açúcar Hoje Banho dos garotos A gente mostra outro dia Hoje o nosso objetivo Foi ver Como foi Pão de Açúcar No dia 25 De janeiro De 2024 Muita água E muita chuva Toda Pão de Açúcar Tá desse jeito, ó E nós vamos mostrar Muito mais pra você Até a noite Quando nós vamos fazer Até a noite Valeu Ó Entrando água Lá nas casas, ó Lá naquelas casas, ó O pessoal tá lá Mas por aqui nós ficamos Com a certeza De que fizemos Mais um Tem um campo de futebol E eu não sabia Cumprimos Mais uma meta Que foi Mostrar Nossa Pão de Açúcar Na tarde de hoje Alô, meu irmão Tá aí Toda Pão de Açúcar E assim Foi essa tarde Aqui O Pão de Açúcar Alô E assim Nós agora saímos Na Balbino Pereira Com a certeza De que Cumprimos Nossa missão Cumprimos Nossa tarde Com muita chuva Em Pão de Açúcar Vamos pegar a criançada Brincando ali Ó lá Vamos lá Ó Ó Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Isso é ser criança, cara. Isso é o que a gente foi um dia. Não dá mais hoje pra ser, porque o tempo se foi. Mas um dia não é foi isso. Um dia a gente brincou assim também. Um dia nós também fomos criança. E hoje estamos aqui fazendo a história desse povo, dessa gente que está aí mostrando Pão de Açúcar. Mas a chuva vai continuar. Nós vamos ficando por aqui, com a esperança de que teremos mais histórias pra contar. Toda a rua tomada de água, tudo cheio de água. É mais uma alegria pra este povo que esperou tanto por esse momento. E as chuvas vieram pra cá. Algumas casas ainda sofrem os transtornos das águas. Mas, que sejam bem-vindas. É assim Pão de Açúcar. É assim o nosso lugar. E nós terminamos caminhando em Pão de Açúcar, na Avenida Balino Ferreira. Com muita chuva, com muita água, com muita água ainda pra cair no dia de hoje. Muito obrigado a você e a todos que nos acompanham. Caminhamos na chuva, mostrando a nossa Pão de Açúcar. Uma tarde chuvosa aqui, no meu lugar. E você ficando sabendo de tudo. Valeu Pão de Açúcar. E lembre-se, estamos pincelando a história de Pão de Açúcar. Se você pincela melhor, vem pra cá. Fica com Deus. E até a próxima. Se Deus quiser.